Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Lúcia Bat. Obrigada pela presença, Lúcia. Oi, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar no Conexão Ciência. Hoje, então, vamos saber quais tecnologias estão sendo desenvolvidas para fortalecer a cadeia produtiva da castanha do Brasil em 20 segundos. Não saia daí! A castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará, tem muitos benefícios para a saúde. Ela é, por exemplo, rica em selênio, um mineral importante que combate o envelhecimento das células. Além disso, é fonte de renda para as comunidades da Amazônia, que em grande parte vive da sua coleta. Porém, o sistema de produção dessa semente ainda apresenta baixo nível tecnológico. Lúcia, então, castanha do Brasil, do Pará, da Amazônia, né? Como chamar essa castanha? Pois é, nós temos um produto nobre que acaba que tem três nomes, né? Castanha do Pará é o nome mais conhecido comercialmente. Então, nós vemos muito na mídia ou nos produtos que encontramos na prateleira, muitas vezes, castanha do Pará. E isso é porque ela foi, começou a ser comercializada, levada para a Europa, do porto ou lá da região do Pará, de Belém. Então, ficou muito essa questão de castanha do Pará. Mas, já desde 1600 e pouco, quando quase o Brasil foi descoberto, né? Essa árvore ou esse fruto, ele já foi descoberto como interessante e comestível. E foi levado para a Europa já desde 1700, que isso é levado como castanha do Brasil. Mas, na Amazônia, embora ela ocorra em todos os estados da Amazônia, até mais ou menos, sei lá, 1900, quase assim, os anos 2000, quem dominava a cadeia produtiva era o estado do Pará, onde haviam as indústrias. E aí, toda a produção, toda a coleta era feita na Amazônia e levada para o Pará e de lá se distribuía. Então, ficou conhecido como castanha do Pará, especialmente aqui no Brasil, né? E, depois, temos o nome de castanha do Brasil conhecido internacionalmente e, mais recentemente, nós até, os pesquisadores, temos tentado enfatizar o nome de castanha da Amazônia, porque é uma espécie, uma árvore que ocorre na Amazônia, como um todo, no bioma Amazônia. E tem no Peru, na Bolívia, na Colômbia, Venezuela. Então, ela não é um produto específico do Brasil, né? Mas, até uma coisa curiosa, em alguns lugares a gente escreve castanha da Amazônia, tem pessoas que corrigem, falam, não, não é isso, é castanha do Pará, né? Então, é interessante isso a gente colocar para que a população saiba que os três nomes falam da mesma coisa, né? E quais as propriedades, os benefícios da castanha? Então, a castanha, ela é bem conhecida na mídia, o pessoal fala muito que é importante, né? A gente consumir a castanha do Brasil. Aqui eu vou falar castanha do Brasil, que é mais reconhecido, né? E o pessoal fala que é importante porque ela tem fibras, tem proteínas, tem gorduras boas, inclusive, né? Que a gente fala assim, ah, mas é uma oleaginosa, tem muito óleo. Mas essa gordura da castanha, ela ajuda a melhorar, aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. Então, ela até é usada por nutricionistas, né? E uma questão também que é muito falada é o selênio, né? O selênio é um mineral que tem grandes benefícios para a saúde e a castanha é rica em selênio. Mas se consumida em grande quantidade, isso pode acarretar problemas? Sim. O selênio é um mineral importante, né? Principalmente para os radicais livres, questão até de prevenção de câncer. Mas existe a selenose, que é uma, tipo, uma intoxicação. Se consumir quantidade de selênios além de uma recomendada, isso pode dar perda de cabelo, fraquecimento das unhas, né? Vários problemas de saúde. E a recomendação que existe, que os médicos falam, os nutricionistas, é que a gente deve consumir, em média, mais ou menos 55 microgramas de selênio por dia. E não podendo chegar a umas 400 microgramas. Então, acima de 400 microgramas acumulado no organismo, né? Isso traria essa toxicidade, esse problema de queda de cabelo. E a castanha é gostosa demais, né? Então, as pessoas, tanto que eu falo muito isso. Eu falo, olha, come uma, duas. Aí sempre a pessoa, ah, não, não quero comer uma ou duas. Eu quero comer dez. Eu quero comer o pacote inteiro. E, mas isso tem esse problema, sim. Tem vários relatos, inclusive nessa época do descobrimento do Brasil, quando se descreveu a castanha, tem uns textos lá históricos que falam, olha, mas ela causa queda de cabelo, né? E até recentemente nós fizemos um estudo para avaliar a concentração de selênio em amêndoas de castanha de diferentes regiões. E nós vimos que tem muita diferença. Então, a gente está até estudando mais agora, mas chamando a atenção para que é importante a gente saber a origem da castanha que a gente está comendo. Nós, assim, isso é uma amostra, é um estudo, uma tese de mestrado, uma dissertação. E a gente viu que castanhas que nós coletamos lá no Amapá e no Amazonas, elas chegam a ter 30 vezes mais selênio do que castanha coletada no Acre ou no Mato Grosso. Então, nessas nossas amostras, se a gente fosse com essa recomendação de comer uma castanha por dia, né? Então, uma castanha lá da Amazonas, onde nós coletamos, ela tem quase 3 vezes e meio a quantidade de selênio recomendada para você comer no dia, né? Agora, vale ressaltar aqui, é importante falar isso, que nós temos que saber a biodisponibilidade. O que é a biodisponibilidade? A biodisponibilidade significa o quanto que o nosso organismo, ele absorve desse selênio. Então, esse resultado, ele mostra lá no laboratório, nós pegamos a semente, extraímos e quantificamos quanto que tinha na semente. Mas não significa, não tenho certeza que se eu comer aquilo, o meu organismo está absorvendo aquele tanto de selênio. Então, são outros estudos que precisam ser feitos, mais complexos até, e envolve até a genética nossa, né? E da amêndoa. Mas é um alerta, né? Porque a gente, pelo menos sabendo isso, a gente sabe, olha, tem locais que a gente não deve comer muito. E outros, como por exemplo, as amostras que nós analisamos do Acre e do Mato Grosso, você precisa comer 11 castanhas do Acre para atingir os 55 microgramas, ou 15 castanhas lá do Mato Grosso. Então, a quantidade recomendável vai depender da origem. Então, é preciso saber qual é a origem da castanha. É. É importante a origem e é importante também a gente, às vezes, até olhar no rótulo, né? Quando a gente compra o produto, principalmente a castanha mesmo in natura, a quantidade que se tem. Porque nós estamos vendo nesses estudos, são estudos ainda iniciando, né? Nós pretendemos estudar mais, entender melhor como que isso funciona. Mas é importante a gente ver de onde vem, porque senão a gente pode, né? Em vez de estar fazendo um benefício para a saúde, pode estar causando um problema, né? Futuro. E além de alimento, né? Quais os outros usos que a castanha tem? Então, a castanha até quando se... Na história fala que é um produto de múltiplo uso, né? Porque ela é importante como alimento, mas também esse óleo que ela produz na amêndoa, né? Na semente, é muito interessante para cosméticos, né? O pessoal usa sabonetes, creme, shampoo, né? E a gente vê, assim, não é só a questão do cheirinho, do aroma que a gente percebe, mas ele realmente traz bastante benefícios nessa questão do óleo. E tem também a madeira, é uma madeira de excelente qualidade, né? Só que ela é proibida de ser cortada pela questão da importância social e econômica que tem por causa dos frutos. Então, ela é uma espécie protegida por lei. Até tem gente que fala que é uma espécie ameaçada de extinção, porque ela está lá na lista do Ministério do Meio Ambiente, que tem a lista das espécies protegidas. Aí tem algumas que são protegidas por estar ameaçadas de extinção, outras são protegidas por outro motivo, né? Sim. No caso da castanha, ela é, da castanheira, ela é protegida, então é proibido cortar para usar a madeira. Sim. A não ser que você plante, tenha toda uma autorização, né? Mas é uma madeira de excelente qualidade, foi muito usada. Tem regiões aí que até dizimaram castanhais. Entendi. E como é que está a produção hoje da castanha no Brasil? Então, a castanha, ela ocorre em toda a Amazônia, né? Em todos os estados, onde existe o bioma Amazônia, ela está presente. E a produção, nossa, nacional, ela é praticamente 98%, ela vem do extrativismo. Vem de florestas naturais, não de plantios. Existem plantios, existem alguns plantios comerciais, mas isso não pegou muito. Ela é muito usada em plantios agroflorestais, em sistemas agroflorestais ou consórcios, mas acaba que é um produto mais florestal que fica lá, que usa, não usa muito comercialmente a questão da semente. Então, toda a produção que a gente vê, praticamente, tanto que exporta, como que a gente come e vê nos supermercados, nos produtos, vem do extrativismo mesmo, de pessoas que vivem em áreas de floresta ou próximos, e que tem aquilo como uma atividade econômica de coletar da floresta. Então, apesar do Brasil ser o maior produtor, ele não é o maior exportador, é isso? É, não. O Brasil, é difícil a gente dizer que seja o maior produtor, mas nós acreditamos que sim, por causa da área, né? Da área e da quantidade que se estima que tem. E nós não conhecemos todo o potencial de produção, né? O que nós conhecemos muito é o que está nas estatísticas oficiais, no IBGE principalmente, mas essa estatística tem algumas dificuldades porque isso é feito conforme se comercializa, né? Nas notas fiscais, nos estabelecimentos comerciais, você vai lá e levanta esses dados. E por ser um produto extrativista, um produto muito ali na mão do produtor, existe uma comercialização muito informal. e a Bolívia hoje é o maior exportador. Então, se você for olhar nos sites de mercado, né? Nas estatísticas, a Bolívia aparece lá na frente como o maior produtor de castanha. Mas é porque toda a comercialização, principalmente internacional, a maior parte vem da Bolívia. Mas muito da castanha do Brasil, do Acre, do Amazonas, até do Amazonas, mas do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, vai para as indústrias da Bolívia, que lá eles têm um parque industrial bem grande na região de Ribeiralta. Tem muitas indústrias, né? Então, eles acabam que eles absorvem muito, ali processa toda essa castanha descasca e vai para o mercado internacional. Então, a Bolívia, nesse sentido, está um pouco mais avançada que o Brasil. Sim, está mais avançada. O Brasil, nós, eu não sei exatamente em números agora, mas acredito que não chega a 50% a nossa produção nacional, nós beneficiamos, tratamos ela em amêndoa para colocar no mercado. Então, uma parte é feito isso, mas nós não temos muitas indústrias, poderia ter muito mais. nós comercializamos aqui internamente, o mercado interno, mas, sei lá, creio que uns 20% fica aqui. E a maior parte vai em casca mesmo, castanha em casca, para a Bolívia, que lá é processada e sai para o mercado internacional. Ok, Lúcia, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Lúcia Watt, sobre castanha do Brasil. Lúcia, qual a importância da produção de castanha para as comunidades da Amazônia? A castanha é praticamente o produto mais importante na renda da maioria das famílias que vivem ou nas florestas ou nas bodas, ou nos ambientes que tratam da produção florestal. Porque é um produto que acontece em toda a Amazônia. Não é o principal produto que gera a maior renda. Nós temos o açaí, por exemplo, que gera uma renda bem considerável, mas ele acaba que está mais concentrado em algumas regiões, mais no Pará, no Amapá. Não é bem distribuído quanto a castanha. Por isso, a castanha é considerada como uma espécie, até internacionalmente, como símbolo da conservação, porque muitas famílias conseguem se manter na floresta por ter a castanha, como um produto que sempre tem um mercado garantido, um mercado que ultimamente tem sido, tem tido um bom preço. A borracha é um produto também que foi muito do extrativismo, mas hoje o preço quase não compensa. Muita gente não extrai mais a borracha. E a castanha desde, sei lá, nós temos aí séculos, que ela é um produto importante para as famílias que vivem na Amazônia, principalmente nas áreas de floresta. Você disse que é uma atividade extrativista. Como é que se dá a produção da castanha? Isso é uma pergunta interessante, porque nós muitas vezes comemos, achamos muito gostoso, mas muita gente não sabe como é. A castanheira, que é a árvore que dá essa amêndoa, é uma árvore gigantesca, linda, que tem na floresta. É um símbolo mesmo, porque ela é bem alta, muito grande em termos do tronco, o diâmetro grande. E a castanha, ela vem de um fruto que é um, a gente chama de ouriço, ou coco até, a gente chama de coco. É um fruto grande, assim, pesa mais ou menos um quilo. E esse fruto, ele cai no chão, porque não tem como você pegar na árvore, né? Tem 50 metros, 40 metros de altura. E até é muito perigoso, porque na época que está caindo, até mata, né? Tem casos de pessoas que morreram porque o fruto caiu, né? Na cabeça. Então, é toda a produção, a castanheira, ela é uma espécie interessante, porque todos os anos, ela produz naquela época, e quase todas as árvores florescem, né? Nem todas produzem bem. Tem algumas que nunca produzem, e tem outras que produzem mal. Mas, é uma coisa bem constante, não é... Tem outras espécies, por exemplo, o andiroba, que é uma árvore também, que ela é muito sazonal. Tem ano que produz muito, outro ano que não produz nada. Tem árvore que a cada 5 anos produz, né? Então, a castanha, ela é bem, assim, sistemática, e isso é bom para o produtor, porque ele sabe que todo ano ele vai ter castanha. E ele tem uma produção média. Mas, então, voltando ao sistema de produção, os produtores, eles vão na mata coletar esses frutos do chão. Só que depois que já caiu, houve a dispersão, por causa do perigo. Isso é feito, mais ou menos, final de janeiro, fevereiro, até março, em algumas regiões, mais aqui ao sul, né? Mas, por exemplo, o Roraima, que está um pedacinho no hemisfério norte, já é em maio, junho, né? Que ocorre essa dispersão. Mas aí, os frutos, eles caem no chão, as castanheiras, elas estão dispersas na floresta, então, é uma atividade penosa, a gente fala, né? Porque você tem que ir até a árvore. Tem locais que tem castanhais adensados e tem várias árvores bem pertinho. Tem outros locais que não, 30, 40 metros de distância, uma árvore da outra. Então, eles têm que ir na árvore, aí junta aqueles frutos, né? Que são os cocos, é pesado. Então, faz um monte, né? Que nós chamamos de amontoa. Então, faz esse monte, depois, eles vão e quebram lá na floresta mesmo, no pé da árvore, ou onde juntou. Quebra esse fruto, que ele é bem duro, é meio que uma madeira, e aí tira a semente com aquela casquinha que a gente conhece, e põe num saco, ou põe num cesto, que eles chamam de paneiro, e aí leva pra casa, ou leva pro armazém, leva pro local onde eles vão começar a trabalhar, o que a gente chama de pós-coleta. Isso depende muito da região, porque tem locais que as comunidades vivem, vivem em comunidades, na beira do rio, em algum lugar, e esse castanhal tá longe. Então, as famílias se reúnem e vão pro castanhal, nessa época de fevereiro, final de janeiro, passam lá dois meses, às vezes acampados, coletando essa castanha. E depois tem todo o transporte pra trazer, ou pro armazém, ou pra comunidade. Em muitos locais, o transporte também é dificultoso, porque é na época da chuva que ocorre essa safra, né, a coleta. Uma coisa boa é que a castanha não estraga facilmente, como, por exemplo, o açaí, né. O açaí a gente tem que colher, e já em 24 horas tem que estar processado, congelado. A castanha não. Aparentemente, ela pode ficar armazenada ali. E aí as pessoas deixam ali até vir a seca, você ter condições de escoar, ou por rio, ou por estrada. Você, e como é que a pesquisa, então, ela tem contribuído nesse aspecto de estar facilitando um pouco mais a vida, né, dessas comunidades, desses produtores? Então, nós temos trabalhado já desde 2000, né, quando começamos na Embrapa a trabalhar a pesquisa com castanha. Começamos um projeto de produtos não madeireiros, e aí a castanha se despontou, porque era o que as comunidades mais se interessavam. E começamos um projeto em rede, com várias unidades na Amazônia. E aí nós, não sei se, talvez por sorte, né, nessa época mesmo, 2001, houve um ressacho muito grande da Europa devolvendo castanhas para o Brasil contaminadas por aflatoxina, que é uma toxina produzida por um fungo, que tem na natureza, né, e esse fungo, em determinadas condições, ele produz essa toxina e depois a gente não tira mais. E aí nós vimos, então, que precisava de boas práticas. Porque esse processo todo que eu falei, de amontoar lá na floresta, de levar para casa as amêndoas, é na época de chuva. Então, é uma atividade que se faz na chuva, então as castanhas são molhadas. Muitas regiões, o pessoal lava a castanha, porque aí aquelas que estão xoxas, que estão quebradas, elas boiam, então você tira muitas que não prestam. Só que as que você lavou, estão molhadas, o pessoal geralmente ensacava, amarrava e deixava lá, esperando o transporte, aí fica dois meses, três meses. E aí é a condição ideal para que os fungos produzam essa toxina, se proliferem e tal. Então, nós temos muitos problemas com contaminação na castanha, principalmente a castanha que fica com casca muito tempo. E que boas práticas, então, são recomendadas? Então, e aí nós fizemos estudos, várias pesquisas, e recomendamos que não se deve deixar aquela montoa, que eu falei que são os frutos, os ouriços ali amontoados, muito tempo. Porque tinha algumas regiões que, principalmente onde nós estudamos, não sei se isso ainda ocorre em alguma outra região da Amazônia, o pessoal ia lá, amontoava, e depois ia quebrando, conforme queria, às vezes ficava um mês, aquilo lá amontoado, e aquilo é um ponto focal muito importante para os fungos se proliferarem. Então, é melhor, as pesquisas mostraram que é melhor deixar o fruto no chão, espalhado, e amontoar quando você for quebrar. E outra coisa, você quebra, as castanhas que estão, que quebram, que estão podres, você já te separa, então é a seleção que a gente fala lá na mata, não coloca semente quebrada, ou semente podre, junto com as outras, e você leva isso já, então quebra e já leva para casa, para o armazém, para algum local, já mais abrigado da chuva. E de preferência, não deixar ensacado, úmido, né, espalhar, então se você tiver um armazém, tiver um secador, melhor ainda, né, então secar, então se tomar esses cuidados, foram muitas boas práticas que nós trabalhamos. Isso em questão à qualidade. Para a questão da produtividade, da produção, nós trabalhamos a questão do mapeamento, de você conhecer onde estão as suas castanheiras, você buscar novas árvores, que começaram a entrar no sistema produtivo, e eles não conheciam, não sabiam, então o mapeamento é muito importante. Corte de cipós, é uma tecnologia também, que a gente vem trabalhando, porque tem comunidades que fazem, eles sabem, mas nós fizemos um estudo, medimos, então a gente consegue aumentar até 30% a produção. Então dá para aumentar a produção. E essa questão das boas práticas, de melhoria da qualidade, veio colocando o Brasil numa condição melhor, até de mercado interno, porque a castanha não era tão consumida quanto hoje, hoje você tem muito mais conhecimento, interesse por ela, do que há 20 anos atrás, 15, e também a questão da qualidade, porque é um alimento, e pelo menos onde nós começamos a trabalhar, muitas comunidades não tinham muito essa noção, porque para eles eram mais como dinheiro, um produto que eu vou lá, que eu coleto, eu tenho na minha área, eu quase não como, eu estou vendendo, então aquilo, eles não tinham muito essa noção, e a gente começou a introduzir essa conversa, isso é um alimento, se alguém comprar, começar a ficar doente, ou passar mal, não vai querer comprar mais. Então, essa cadeia produtiva da castanha, ela veio crescendo muito. Não vou dizer que foi por causa das pesquisas, mas posso dizer com certa certeza, que as pesquisas acabaram impulsionando, incentivando, porque a gente coloca resultados, começa a ter dados de produção, dados de qualidade, para que pode ser usado. Você, existe também todo um conhecimento tradicional, relacionado ao uso da castanha, é importante continuar valorizando isso? Sim, a castanha, ela é bem importante, algumas comunidades usam bastante na alimentação, como o leite da castanha, algumas coisas, mas, como eu falei, eles usam mais como um produto que gera renda, do que um produto de subsistência, porque muitos produtos da floresta, muitas vezes, copaíba, açaí, andiroba, eles usam mais para o consumo, para o uso interno, e a castanha não, ela já é, então, essa eu acho que é uma grande importância, porque, querendo ou não, a castanha é uma renda meia fixa, que o pessoal tem, eles buscam outras, lógico, outros tipos de renda, outras fontes de renda, mas a castanha, ela está fixa ali, você tem castanha, você vende, o mercado, ele é muito agitado, nesse, nesse ponto, inclusive, é difícil da gente organizar, conseguir controlar preço, por causa disso, você teve, você vende, então, assim, a gente fala da pecuária, né, que o gado é uma poupança, que eu, né, ficou doente, eu tenho ali uma vaquinha, eu vendo, a castanha, ela não tem o ano todo, mas ela, ela tem aquela época e muitos conseguem fazer a feira, muitos conseguem se estruturar para passar o ano com a safra da castanha, então, ela é muito importante, não em termos tradicionais do uso na alimentação, na subsistência, mas como fonte de renda, e nós estamos agora começando um programa de melhoramento, se buscando cultivo, que nós já, já existem tecnologias para cultivar a castanha, produzir muda e tal, isso não deu muito certo, não foi para frente, nós temos trabalhado nisso, mas com certo cuidado de que esse pessoal que vive dessa renda não fique descoberto, eles podem até plantar também, então, o nosso trabalho que nós temos feito na Amazônia é isso, é melhorar, trazer tecnologias para aumentar a produção, aumentar a qualidade, mas não tirar fora esse... Ok, então vamos torcer, vamos torcer, para que o nível tecnológico da castanha aumente cada vez mais, gerando ainda mais renda para o produtor, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade, até mais, eu que agradeço, e o Conexão Ciência fica por aqui, confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet, o programa também está disponível no canal da NBR e no Youtube, Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho